Olá pessoal mais um vídeo aqui do Titi Clash e pessoal mais um vídeo aqui de PS Vita e eu vou mostrar para vocês aqui um novo porte e é um porte aqui de Mario mais um porte de Mario aí chegando no nosso amado aí PS Vita e é um game bem legalzinho aí 2d do Mario é baseado aí no no Mario Bros é bem legal e totalmente gratuito aí sem você tem que comprar o jogo sem nada do tipo é bem bem tranquilo para você para jogar eu vou mostrar um pouquinho para vocês verem aqui ó como que é de boa ele vai entrando assim nessa interface é primeiramente se você entrar pela primeira vez você vem aqui em configurar os controles também não é bem fácil de configurar você pode vir aqui com analógico mesmo igual tô vendo e apertar o x em cima ou o botão que tiver ele vai dizer o white que vai dizer as coisas para você é fazer o mapeamento dos botões se você apertar qualquer tecla ele vai dizer aqui qual que você fazia o jump o jump eu vou usar o x tá vendo você vai seguindo um tutorial run que é o de correr seu uso quadrado e aqui o select seu colega select e aqui o start então a configuração é bem simples dos controles para você configurar e deixar ele pronto para uso né então ele entrando aqui nas várias fases ó vou mostrar aqui para vocês meu é bem legal ó jogar um pouquinho e ele funciona muito bem entendeu no psvita aquela clássica né jogo do do mario né esses fã games do mario eles são muito top velho para você jogar tá opa 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 ah não vai vamos ver aí agora foi então tá funcionando muito bem legal que é mais um jogo aí para você se divertir no ps vita né ps vita que tem muitos títulos de mario né e esse aqui é mais um muito muito bom mesmo é um joguinho aí para você jogar aí é tranquilamente ó aí ó bem simples você vai se movendo aqui aí tem a segunda fase e vai jogando então igual eu falei é bem 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 tranquilo mesmo aí pessoal para vocês instalar vou mostrar rapidinho para vocês ó essa musiquinha que da hora e aí então eu vou sair aqui para você sair do jogo você pode simplesmente apertar o start aqui e descer até kit né ó ó descer aqui te apertar o x e aqui vai aparecer o botão ps para você sair tá vendo então é bem simples ou você pode apertar o botão ps mesmo tem não tem problema também não então pessoal é bem simples você pode entrar tanto no site da vita db downloader da vita db que é o site é o principal site aí de ps vita né eu sempre falo nos vídeos então se você é novo na cena vita saiba que tem esse site porém dá para você fazer tudo tudo facilmente pelo ps vita então é bem simples tem um aplicativo aqui chamado homebrew chamado vita db downloader tem vídeo aqui no canal sobre ele tá como configurar e tal então ele é bem simples de você usar vai aparecer no card é aqui em cima e também aparecer na tela final do vídeo também tá é sobre o vita db downloader se caso você não não sabe configurar eu só vou baixar aqui tá conta de direitos autorais a música aqui do meu tema aqui do gohan aqui muito top inclusive aqui ó ó que da hora o gohan aqui muito muito legal mesmo gosto pra caramba né desse anime beleza então você vai entrar aqui eu já baixei ele ó ó vai tá bem aqui esse aplicativo aqui então vou aproximar aqui para pra você ver ó é esse aqui que você vai baixar que é chamado de italian é publer adventor é só você apertar o x em cima dele tá apertou o x em cima dele aí já era apertou o x ele vai ficar dessa maneira aqui dizendo update quer dizer que tá é instalado beleza depois que você instalou é só você pode você pode sair e a bolha do jogo vai tá aqui junto com as suas outras na live beleza 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 é só você entrar e jogar então é bem simples e bem fácil beleza então vídeo aí voltando as atividades e indivíduos voltar com força total é eu tava meio sumido tá no canal então eu fiz um vídeo recentemente explicando o motivo do meu sumiço então vai ficar também na tela final esse vídeo tá e se você gostou desse tipo de conteúdo conteúdo simples é deixa aquele like pro youtube entender que você gosta desse tipo de conteúdo se você quiser ajudar com algo a mais lembrando se comprar qualquer coisa na aliexpress ou na amazon você ajuda diretamente o canal aqui então abraço pessoal vai passar o nome dos membros se você quiser virar um membro do canal também é tem link aí na descrição para mais informações os benefícios que é se tornar um membro de ticlash e até o próximo vídeo pessoal tchau